E aí galera, Abidala aqui, AbidalaGamer, aqui que você fala. Vou jogar um cachinho com vocês aqui... No... Se puder... Ultimate... Dead Storm... 3... FUBERS! Vou fazer um... Desse aqui... Para mostrar o... Revolution para vocês... na descrição para vocês... Response... Para... Fui para... Se voando... Pai! A parte... A parte... A parte de... A parte de... A parte... A parte... A parte... Que... Aí... A parte... Koshina. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao novo jogo. Que eu vou jogar aqui com vocês. E aí, próximo. E aí, vocês vão aí acompanhando o jogo, a desigualdura, no meio do jogo. Não tem que falar assim, alguém fala assim, desigualdura, eu nunca falo assim. Enfim, eu sou o cara das desigualduras. Diga não. É, ninguém me ama. É, fora da lona. Ele só queria falar que eu iria trazar com a mulher aqui. Ah, vocês estariam botando o nome da criança, do filho? Um sobretudo no celular. Tinha um terceiro sonho. Tá pensando que eles acham que eu vou ter jeito de ver? Vou falar em português. É aonde? Nihon Brothers. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É um terceiro sonho. O que é isso? 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 Por quê? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Agora, eu só quero agradecer, eu quero agradecer! Então... Vou me dar um pouco... Eu quero agradecer... Eu quero agradecer! É isso aí! E aí? Eu quero agradecer! O que você quer? Eu sou um amigo! Eu não sou um amigo! Eu sou um amigo! Vá! 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 Nowhtoy. Vá! Bom, vamos lá. Tive a guerra! Tive a guerra! Tive a guerra! Vá, vôrta! Perder a guerra! E aí? Vamos! Puxa! O que é o que é o que é o que é? ... ... ... ... Yes ... ... A CIDADE NO BRASIL ...бrar a değ ...brar... ...fungada... ...cdk tf omae tidak terjadi ... ...cdm ... A CIDADE NO BRASIL 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 aika Schwab Mãe! Fez o caso, D! Minuto? Eu também! Entendi! Minato! Amor que venha? Lângo! O que é isso? Por isso, ele lutou até o final. Eu já consegui fazer isso. Mas... Eu já... Ele... Ele... Eu tenho certeza de que eu vou deixar. Eu tenho que me guardar. Eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar. Este é oでしょう que existe. Está qual é o Eu. Eu não vou deixar essa realização de nada. Muitaлично esta é a cura. Eu amo m Politico. Eiyu no monogatari No canal Avidala Gamer Este que vos falo Agradeço, quem gostou curte o vídeo Divulga o vídeo E Vamos aqui assistir a ceninha E eu vou encerrando o vídeo por aqui galera Até a próxima Talvez mais algum comentário Mas até lá Se inscreva aí Valeu Certo, Douglas Sim Eita Anne Espera Eita Espera 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 E aí, os heróis do dia... 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 E aí, os heróis do dia...